E o sorteio mensal de setembro está absurdo! Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins, para participar basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Compensa comprar skin de CS mais barata para ter saldo na Steam? O Smurfão fez isso, ele gastou R$ 170 na Dash, no Pix, e comprou skins que valiam um pouco mais na Steam e ficou com R$ 220 de saldo, né Smurfão? Então ele acabou ganhando R$ 50 em comparação se ele fosse depositar direto na Steam. Guys, R$ 20 a gente depositou na conta dele, será que dá bom? Assim ó, tome, tome. Saulo, eu vendi a Huntsman lá por R$ 1.150 e alguém comprou e já botou R$ 200 acima. É, tem muita gente que faz isso. Como faz para fazer assim, rapidão? É só você clicar o primeiro aprimoramento com o mouse e depois segurar o Enter. Fica segurando o Enter que vai direto. Achei que pagava. Vamos torcer para dar bom, velho. Aprendi uma estratégia nova. Qual o Gai Esquizudo? Vamos até R$ 17. Até R$ 17. Vou colocar um pouco mais, velho. Até... Bora, Fé. 1%. Fé. 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 Just Fé. Fé. Guys, a gente esquipou muito Red aqui na conta dele. Foda-se, eu vou depositar R$ 50. Eu sei que ele ganhou o sorteio do Pix lá de R$ 100. É que aqui eu estou vendo oportunidade. Oportunidade. A gente esquipou muito Red. Muito. Temos um sonho. 100 tiros de 0.68. Ha! Eu falei! Eu falei! Oportunidade que se chama. Isso é CSGONET. Isso é cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Esqueça absolutamente tudo. Provébile 997. Deixa eu abrir as caixas gratuitas aqui. 4. Eita, essa daqui é legal. Vou guardar. Aquela dali é legal, aquela Galil. E a Galil no CS2 está forte. Mano, qual o provébile dessa Galil? Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou só aumentar o lucro dele. Asimov Mini. A gente quer 10 vezes que não venha a P250. Basta não vir a P250. Veio a P250. Mais 10. Veio a P250. Mais 10. Não veio a P250. A gente vem aqui. Covert. Ai, podia passar aqui, né? Mas tá bom. 40 euros. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. No total, então, pegamos. Uma luva de 70 mais 3. 73. 83. 88. 88 mais 25. 113 dólares, velho. Depositando 20 mais 50. 70. E aí, guys? O que que nós pegamos? Mano, essa M4 aqui ficou linda no CS2. Linda. Mas é meio escaralho pegar uma M4 dessa pra ele. Paulo, o CSGonete manda skins com craft louco de vez em quando. Pior que manda mesmo. 1,65. 1,58. Não, 1,65. 28,11. 11,35. 73,71. 5,33. 121 euros. 122 euros. 6,50 pila, pô. Parabéns, meu lindo. CSGol.net, cupom SONHO. Agora não é, ah, vamos ver no CSGol e depois ver no CS... Não, não. Agora é CS, ponto final. Só tem, só existe esse. Vamos olhar lá no CS2. Vamos lá. Primeiramente, P250. Caraca. Caramba, ficou bonita essa P250. A Galil. Linda. 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 A Desert. Perfeita. A Luvinha. Olha o float da lua. 0,2221. Tem até um overpayzinho pelo float cipável. E a Fake Hal. Rala dela. Rala... Ué, mas... Ué, N.A. Fake Hal. Cadê o vermelho dela? Tirar o vermelhão dela. Pelo menos tá destacando mais o iBiPower. Da que eu comprei, né? Ah lá, mas tá bonita, velho. Mas tá bonita. Tá bonita. É o M4 bonita. Não tem como falar que não. Bem bonita mesmo. Antes estava aparecendo a Fake Hal, velho. Antes estava. Vou mostrar aqui de novo a print. Vende logo que vai cair o preço. Antes estava, né, velho. Antes estava a Fake Hal, velho. Mas tá valendo. O que importa é a intenção. Desse igual ponto net e cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Chama. E aí E aí E aí E aí E aí